Júnior, 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 o fenômeno da sofrência, ao vivo em Simonsílio Bahia Falou pra mim, chegou o dodôzinho, falou pra mim, chegou o dodôzinho, falou pra mim, chegou o dodôzinho Sou conhecido como um filho de papai E aí Simonsílio, Simonsílio! Foi o meu pai que me fez assim, desmatelado, rapariguerinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do dodô Foi o meu pai que me fez assim, desmatelado, rapariguerinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do dodô Aonde eu chego é só as sete, noite e dia no meio da putaria, Júnior Silva explorou Tudo arrumado, só mais top do meu lado, eu sou aqueira formado, aonde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o dodôzinho, falou pra mim, chegou o dodôzinho, falou pra mim, chegou o dodôzinho Falou pra mim, chegou o dodôzinho, falou pra mim, chegou o dodôzinho, falou pra mim, chegou o dodôzinho Foi o Foi o meu pai que me fez assim, desmatelado, rapariguerinho A minha fama agora aumenta, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim, desmatelado rapariguerinho A minha fama agora aumenta, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só as sete noites e dia no meio da putaria, junho se vai escoror Vou dar rumado, só faz top do meu lado, eu sou a queira, famado, aonde eu chego tem amor Falou pra mim, chegou o doutor sim Falou pra mim, chegou o doutor sim Estou conhecido como filho do papa Falou pra mim, chegou o doutor sim Falou pra mim, chegou o doutor sim Falou pra mim, regou o doutor Zim Tô conhecido com o Big Papá Um forte abraço aos compositores A Daíl, Don Cedês e Bia Fera Já perdi o meu sentido, já estou sem noção De coração partido, eu já não tenho chão No meu mundo de tristeza, noite de solidão Sua boca é de batom, eu não vou mais beijar Ele é braço apertado, eu não vou mais te dar No meu mundo de tristeza, impossível não chorar Oh Pablo, você disse que homem não chora É porque sua mulher nunca foi embora Oh Pablo, você disse que homem não chora É porque sua mulher nunca foi embora Só difícil aceitar que o nosso amor se acabou Quando você me quiser, estou ao seu dispor Estou arrependido, estou arrependido, cheio de amor Eu sei que errei Mas me perdoa, mas me perdoa por favor Oh Pablo, você disse que homem não chora É porque sua mulher nunca foi embora Oh Pablo, você disse que homem não chora É porque sua mulher nunca foi embora Contatos 75982563872 ou 71 9821986 Contatos 75982563872 ou 71 9821986 Estava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Estava tentando não amar alguém que ainda amo Um amigo me falou e viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim o copo e o whisky e o gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim o copo e o whisky e o gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Chora O amigo me falou que viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim o copo, e o whisky, e o gelo, e o amor dela de volta Saber que ela está com outro, machuca, maltrata, e não tem esse que não chora Traz aí pra mim o copo, e o whisky, e o gelo, e o amor dela de volta Saber que ela está com outro, machuca, maltrata, e não tem esse que não chora E essa é nossa Não dá pra ficar Enganando o meu coração Ele vive de lembranças Alimentando esperanças E um dia te encontrar Não dá pra ficar Enganando o meu coração Ele vive de lembranças Alimentando esperanças E um dia te encontrar Quando a paixão não dá certo Não há ninguém se culpar Não adianta chorar Sou dono do meu coração Ele não vou te entregar Não adianta chorar Tiago na guitarra Sobre três Sobre três Sobre três Não dá pra ficar Enganando o meu coração Enganando o meu coração Quando a paixão Quando a paixão não dá certo Quando a paixão não dá certo Quando a paixão não dá certo Não há ninguém se culpar Não adianta chorar Sou dono do meu coração 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 Ele não vou te entregar Não adianta chorar Quando a paixão não dá certo Não há ninguém se culpar Não adianta chorar Sou dono do meu coração Sou dono do meu coração Sou dono do meu coração Ele não vou te entregar Não adianta chorar Júnior Silva Falando de amor Júnior Silva O fenômeno da sofrência O mundo girou, 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 girou E você Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudade, sai, continua Desapega, inventa pros outros as suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rotou O mundo girou, 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 girou E você rotou Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rotou, girou, 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 Uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira Pra descachar, saque pra mesa Alô, Simonsinho! Arrocha! Remexe! Remexe! Júnior Silva! Ao vivo em Simonsílio Bahia Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Pra descachar, saque pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Que hoje eu vou me embriagar E você não me atende E você não me atende Não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Que hoje não tem saideira Que hoje eu vou me embriagar Pichas aqui pra mesa Alguém me falou, não quis acreditar Você tá ligando com o outro Em menos de um beijo, eu vou pro meu lugar Tô beijando outras bocas Foge de mim se eu não te encontrar Eu acho feito um louco Te amo demais, eu não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Pina o rochão e rezando pra você voltar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração, cê não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Pego meu carro, colo na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Não esqueço tudo, me entrego tudo E a raiva acaba É só você me chamar Pego meu carro, colo na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Eu acho feito um louco Te amo demais, eu não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Tô arrastando meu chão e rezando pra você voltar A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço tudo, me entrego tudo E a raiva acaba Essa vai para os corações, apaixonado Faz tempo que a gente já nem faz amor Faz tempo que você já não me olha Faz tempo que eu deixe de ser o seu amor É sempre melhor parar e conversar Não vamos insistir mais nesse amor Pra te ficar mentindo Se não dá Eu e você faz tempo E acabou Não vale chorar Sem se arrepender O amor é sincero Enquanto durou E o que era verdade Virou falsidade Perdeu o sentido E agora Acabou Acabou Faz tempo que a gente vive junto Mas tá separado Eu e você dormindo Cada um ao lado Faz tempo que a gente já nem faz amor Faz tempo que você já não me olha Mais daquele jeito E tudo que eu faço Você vê defeito Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor É sempre melhor parar e conversar Não vamos insistir mais nesse amor Pra te ficar mentindo Se não dá Eu e você faz tempo E acabou Não vale chorar Sem se arrepender O amor é sincero Enquanto durou E o que era verdade Virou falsidade Perdeu o sentido E agora Acabou O amor é sincero O amor é sincero Enquanto durou E o que era verdade Virou falsidade Perdeu o sentido E agora Acabou Nananá Nananá Até de madrugada eu vou falar Olhando no teto pensando Eu fico imaginando onde você está Com um copo de uísque e com gelo Eu soltei o meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo sem encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata a aula da sua faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido vou me encontrar Pra gente fazer tananá, tananá No seu rosto e no meu amor, coxichar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá, nananá No seu rosto e no meu amor, coxichar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo sem encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata a aula da sua faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido vou me encontrar Pra gente fazer nananá, nananá No seu rosto e no meu amor, coxichar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá, nananá No seu rosto e no meu amor, coxichar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Alô, boda do cabeleireiro E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente nem se fala mais Diz aí, se vai bem? Porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente nem se fala mais Diz aí, se vai bem? Porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal Tô precisando te encontrar de novo Sentir o seu corpo só mais uma vez Tô precisando te encontrar de novo Tô precisando te encontrar de novo Sentir o seu corpo só mais uma vez Não quero ser Eu só mais uma vez Não quero ser Só mais uma, mais uma vez E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente nem se fala mais Diz aí, se vai bem? Porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal E aí, tudo bem? Faz tempo que a gente nem se fala mais Diz aí, se vai bem? Porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal Tô precisando te encontrar de novo Sentir o seu corpo só mais uma vez Tô precisando te encontrar de novo Tô precisando te encontrar de novo Sentir o seu corpo só mais uma vez Não quero ser Só mais uma vez Não quero ser Só mais uma vez Júnior Silva e o fenômeno da sofrência Alô, Paulinho, da academia com o Patinho O que tá me ligando? Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente E não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda, não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Alô, Ronda de Cabeloneiro, da Bahia da Cia Anderlei Santos, da Bahia da Cia DJs frenéticos Os DJs mais estourados Somos a Itaporãs Os patrocinadores oficiais Por que tá me ligando? Querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando? Tá me sufocando Tá me rastreando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Eu sou independente E não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda, não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego Meu dinheiro pra gastar Eu vou te mostrar A voz de Júlio Silva Alô, gentil Paredão Vamos, vamos, vamos Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa já não cura mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada O coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós As vezes procuro entender O que você me faz sofrer Desculpa já não cura mais Um coração que vive a sofrer Um coração que vive a sofrer Minha cabeça Não entende nada O coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Amanhã eu sei Eu vou olhar no seu olhar Vou saber ser amor De verdade Eu só fico na cama Vou te esperar Vim pra dizer adeus Eu estou indo embora Entre você Nada resta agora Vou sair por essa porta Vou mudar meu celular Dessa vez você não vai me encontrar Está tudo terminado Com o vento que sobrou Vou agora encontrar Um novo amor Amanhã eu sei Você vai me procurar Vai dizer que chorou Vai dizer que chorou De saudades Que ainda me ama Amanhã eu sei Eu vou olhar no seu olhar Vou saber ser amor De verdade Eu só vim ter na cama Eu vou te esperar Voltados Vim pra dizer adeus Adeus Eu estou indo embora Entre você e eu Nada resta agora Vou sair por essa porta Vou mudar meu celular Dessa vez você não vai me encontrar Está tudo terminado Como o vento que sobrou Vou agora encontrar Um novo amor Amanhã eu sei Você vai me procurar Vai dizer que chorou de saudades Que ainda me ama Amanhã eu sei Eu vou olhar no seu olhar Vou saber se é amor de verdade Que o sol fica na cama Eu vou te esperar Vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar